Play bowling! Você também gosta de jogar boliche? Olha, não é caro, é uma delícia, não precisa saber jogar. Tudo que te falaram até hoje, o contrário disso que eu tô te falando agora, era mentira. Então, corra pra cá, porque não precisa ser craque de jeito nenhum. Você vem sem saber jogar, você vai aprender aqui, com o tempo. O importante é que você junte um grupo de amigos... Olha aí, provei que eu não sei jogar, hein? Não sei muito bem, mas vou aprender. Junte um grupo de amigos, vem pra cá, vem com a família, com as crianças, pode trazer a criança. Olha como eles estão se divertindo aqui, seus filhos vão adorar. Agora é o seguinte, cada bola tem um peso diferente, então as crianças conseguem jogar e conseguem ver, viu? A gente falou de preço, ó. De segunda a quinta-feira eles estão fazendo uma promoção bem especial. Você vai pagar R$ 15,00 na hora, pela pista. E na pista cabem até seis pessoas, se você dá pra reunir um grupo, vai sair muito baratinho pra cada um, tá? E você vai se divertir à vontade. A pista é essa aí que você tá vendo, uma delícia, muito espaço. Aqui, olha, é o seguinte, na sexta, sábado e domingo, até as 14 horas, você vai pagar R$ 15,00 também. E serão muitas promoções pra que você venha mesmo. A promoção ABC Plaza e Center Norte. Nesses dois shoppings, domingo dia 13, o dia inteirinho no domingo dia 13, você vai poder jogar, pagando só R$ 15,00 também, a hora da pista. A pista que cabem seis pessoas, dividindo por todo mundo, vai ficar baratíssimo. E tem mais, se você quiser comemorar o seu aniversário aqui, venha fazer a sua festa ou presentear alguém com aniversário. Olha que maravilha, você vai ter aí uma pista decorada, aqui está rolando uma festa e vai ser a sua festa, viu? Aí eles te deram um exemplo que é o seguinte, uma festa de aniversário aqui no ABC Plaza, pra 24 convidados, quatro pistas, cada pista cabe seis pessoas, então você vai poder convidar 24 pessoas. Aí, no caso, com duas horas, cada pista. Você ainda ganha esse kit aqui de lanche, são 24 kits que você vai ganhar. Olha só, aqui tem o cheeseburger, batatinha frita, que delícia, e Coca-Cola. Ainda ganha o convite da festa, por R$ 3,64, não deixe pra depois de jeito nenhum. E tem mais, tem toda sexta-feira à noite, tem um evento muito gostoso aqui pra você, tem a noite counter, pode virar caráter também, se divertir à vontade, tá? Toda sexta-feira à noite tem evento pra você, que é a noite counter, que é uma delícia. Com touro mecânico, música ao vivo, mas é o seguinte, com estacionamento, com conforto tremendo e segurança também. Liga pra esse telefone aqui, olha, 0800 55 15 99, tem playboy em vários shoppings em São Paulo, 0800 55 15 99. E aí Liga pra esse telefone aqui, olha, é o seguinte, com estacionamento, 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 com est